Lá vai, lá vai Gabriel Muita passa a metade do gramado, ele tem o Fernandinho do lado Toca para Eduardo da Silva Vai tentar o chute, o goleiro soca a bola, o Oião Taradão O número 8 domina para o time do Geru Chega o número 2 do Marechal Lá vai o número 11, estão com fome, estão com fome Eles querem mais, espalma o goleiro André E está jogando o Gabriel Trabalhando o campo de defesa Carrega meu garotinho, vai meu garotinho Vai lá meu garotinho Fernandinho Gabriel, ele tem o Eduardo da Silva do lado e sede o lateral Jogo se encaminhando para o seu final Eduardo da Silva na cobrança Autorizado, eu pensei que tinha terminado o jogo Mexe o time do Marechal Entra Jomar, vai para frente, vai para o ataque Gabriel, vai tentar o milagre Aí tem o goleiro, bota na área, para ver o que acontece Ele bota para Márcio Barão no campo de defesa E agora ele está mais recuado, vai criar a jogada Toca para além da Marcos Piu Piu O time do Geru está todo fechado Recuperou o número 15 Outra parte da metade do gramado, bota na esquerda Vai tentar o gol, vai tentar o gol É parada, Barão Sul Aí é bola no final O jogador número 15 do Geru faz o quarto gol Comemorando a Lacristiano Ronaldo Vai entrar o Geru Vai entrar o Geru Eduardo da Silva pede para sair Entra Geru Na número 25 Fatura liquidada Fatura liquidada E terminou Aos apraços da torcida GC Bebidas Mercadinho Popular Deputado Fábio Abreu Bado Chaga Beto Scana Junto com Anderson Bezerra e Jairo Vinicius Geru 4 Geru 4 Marechal Futebol Clube 0 Vamos pegar a palavra de alguns jogadores Eu não vou Acho que nenhum aqui vai ser entrevistado não Vai entrar daqui a pouco O Juvenil contra o Boca Júnior Vai ter jogo no Labomboneira daqui a pouco Gabriel O que faltou Apesar da goleada Apesar da goleada para o time do Marechal sair com a vitória Apesar do resultado Desvantajoso para o time, né? Fora da semifinal E agora? Boa tarde Boa tarde Não conseguimos o placar que nós esperávamos O time entrou bem Mas infelizmente Sofrimos o gol ali no começo De falta, infelizmente Na primeira rodada, né? Exatamente Aí a gente, infelizmente, desconcentrou Perdeu o foco, entendeu? Vidramos só na frente e tal Espocando bola aí Nosso time não trabalha com bola assim Espancado lá pra frente Trabalha a bola direitinho Mas infelizmente não conseguimos A classificação pra final Mas isso aí É o nosso primeiro campeonato Certo E vamos Cabeça erguida aí O próximo campeonato aí Foi bem Nosso time é bem Entendeu? Isso aí só foi mais uma derrota Enfim, a gente que são vencedor aí O time completamente desentrosado Mas conseguimos até a semifinal E qual é a lição que você tira Para esse campeonato? A lição Apesar da goleada Nessa semifinal Para o Gerupo 4x0 É entrar focado, entendeu? Tipo Depois do primeiro gol A equipe desconcentrou um pouquinho Aí Levamos mais gols Mas isso aí Bora pra frente Valeu Obrigado, Gabriel O Gabigol do Morro Como é seu nome Número 10 Akazin Akazin Akazin, né? Melhor figura Destaque da partida Fale aí sobre a vitória De vocês Por 4x0 É Geru ou é Geri? Geru Geru, né? Fale aí sobre a vitória De vocês por 4x0 E a vaga da final Queria agradecer Primeiramente a Deus E meus companheiros Que fizeram uma bela partida Ninguém saiu machucado E vamos aí Em busca desse título E praticamente Você tiveram a honra De botar o pé no chão E a bola também, né? Não, nós sempre jogamos Na humildade, né? Mas sempre respeitando O adversário Mas a gente respeita O adversário Sempre com bola na rede É isso aí E 4 gols na conta Você fez algum, não? Não, fiz o primeiro gol Você fez aquele de falta? Foi Pois, boa sorte Parabéns pela vaga na final Valeu, valeu Boa sorte E tá aí os concorrentes ali, ó Né? É isso aí Vamos esperar aí O nosso adversário Pra que na final Nós possamos Uma belíssima partida E nós saímos aqui com o título Entre Boca Juniors e Juvenil Ninguém quer ser campeão Não escolhe adversário, não É, não escolhe não, né? Aí vamos enfrentar Quem vem aí Nós vamos jogar Com a mesma humildade Vamos assistir E vamos atrás do título Vamos assistir o próximo jogo? Vamos assistir Passar pra conhecer o adversário? Não, não, não Já vou embora Lá no próximo jogo Nós vamos ver, viu? Obrigado, Casinho Pela entrevista E aqui nós vamos encerrar Nossa grande jornada esportiva Pelada Aqui nós vamos encerrar Nossa grande jornada esportiva Agora vamos pra pelada Ah, sim, tem os óculos Aqui nós vamos encerrar Seu Bulamaki Avaliação até agora A semifinal já terminou A primeira E agora vamos ter a segunda Né, seu Bulamaki? Bem corrida A primeira partida Infelizmente Aliás, infelizmente Saiu muito gol 4x0 Mas eu reformei Reforcei o convite Pro pessoal aí do Marachal Do Marachal, sim Altamente educado Graças a Deus Obrigado, seu Bulamaki Obrigado também Obrigado Pela sua força aqui Isso Pela sua categoria de narrar Muito bom Aqui eu me despeço Das narrações aqui Se precisar Quando é a final? Pra sábado Que horas? 4 horas 4 horas, né? Qualquer coisa Se precisar dos meus serviços Eu vou lá, eu vou lá, como dá Qualquer coisa Se precisar do meu serviço Aqui pra narrar a decisão Fale com o Fabinho ali Beleza Tá bom Hoje tá ok Valeu GC Bebidas Mercadinho Popular Deputado Fábio Abreu Bado Chaga Beto Scana Junto com Anderson Bezerra E Jairo Vinicius FJ Cópias Aqui nós vamos Encerrar nossa jornada esportiva Já começou A outra semifinal Até a próxima Torcida Pioense E até a próxima Se Deus quiser